Durante a operação Safra Segura, um rapaz de 25 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas na cidade de Mutum, segundo a polícia militar. Ele foi abordado dentro de um táxi, onde foram encontrados entorpecentes. O sargento José Nascimento participou da ação e conta os detalhes pra gente aqui no BG. Põe ele pra falar, IDS. Na passagem do veículo táxi, seu passageiro demonstrou suspeição, onde foi realizado o acompanhamento e solicitado apoio da equipe de rádio patrulhamento. As duas equipes realizaram abordagem ao veículo, onde durante as buscas foram encontrados pinos de cocaína, balança de precisão e diversos outros materiais utilizados na mercância no tráfico de drogas. Ao passageiro foi dado voz de prisão e o mesmo será conduzido à polícia civil para ser apresentado à autoridade judiciária.